Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Muito Love e vamos para mais um vídeo Um vídeo porque hoje é dia de alegria Hoje é dia de festa Hoje é dia de euforia Hoje é dia de tirando da caixa Muito bem meus amigos, que saudade de vocês É muito bom estar em mais um vídeo Que coisa boa né Quando a gente está assim É juntinho E hoje é um tirando da caixa Mas antes de ir para o tirando da caixa Eu quero rapidamente contar uma coisa que aconteceu comigo A gente já combinou né, toda vez que eu for fazer um vídeo Mesmo que não seja um vídeo de opinião Eu vou falar alguma coisa aí que já aconteceu com o seu amiguinho aqui Ou que está acontecendo e tal Muito legal, eu quero agradecer, não vou dizer o nome da pessoa Para não complicar ela Mas é muito legal que eu recebi um agradecimento assim De uma pessoa que falou assim Cara, obrigado Eu sei que você se esforçou muito Que você apanhou muito Mas cara, que diferença que está a nossa vida Cara, poxa Fico feliz que você achou isso aí É gente, para quem sabe aí A gente sabe que algumas coisas precisaram acontecer Para que a vida ficasse melhor um pouco Para que a vida ficasse mais respeitosa Cheia de esperança né Porque a gente já não tinha mais esperança A gente não tinha esperança E todo mundo dizia Não adianta nada Você não vai fazer isso Você só vai ter que se ferrar Você só vai se queimar E as pessoas vão odiar você Eu falei, nossa Não vou nem dormir com isso gente As pessoas não gostam de mim Deixa eu falar uma coisa para vocês Na boa O certo é o certo E o errado é o errado E o errado tem que ser cobrado Isso vale para mim Isso vale para você Isso vale para eles Isso vale para os maus Para os bons Para os medianos E para qualquer pessoa Porque a lei é a lei E a lei pega todo mundo Tá bom? É isso aí meus queridos E quero também dizer para o pessoal Que anda comentando nos meus vídeos Coisas assim ameaçadoras Que é claro Eu não vou deixar esses comentários aí Eu vou sempre apagar Tá? Vou tirar Não me ameacem Não me ameacem Porque eu sou um cara Que eu costumo recorrer à justiça Tá bom? É isso aí A polícia Essas coisas Então não fica ameaçando não galera Não comenta isso não Porque uma hora É aquela história né E não pense que porque você está atrás do computador Que você está seguro Não tem essa ideia bobicha na sua cabecinha Na verdade não é assim que acontece Você deve saber disso né Ah estou aqui atrás do computador Nada vai acontecer comigo Eu posso falar o que eu quiser Não é bem assim que funciona Tá? Só para a tua informação Então para com isso De mandar ameacinha Tá? Mesmo que supostamente incógnitas Bom gente Então para de papo Enrolei pra caramba Teve um cara que falou Enrola muito Mano Poxa Vai para outro canal Eu sou assim E vamos ao Tirando da Caixa E hoje nós vamos falar Sobre uma carteira do futuro É uma carteirinha Muito legal Que eu comprei na China Tá? No Wish Demorou um trilhão de anos Para chegar Mas valeu a pena Porque ela é muito massa E eu vou abrir ela junto com vocês Tá bom? E vamos para cá Que eu já estou com o meu canivete Para abrir lá o lacre Isso aí Vamos para o Tirando da Caixa E vamos lá gente Olha aqui ó Bonitinho Tá aqui Esse canivete aqui É bonito também Eu tenho um monte Eu gosto dessas coisinhas É bom para cortar as lacres Olha aí Para fazer assalto também Brincadeira Brincadeira Não faço assalto não Pelo amor de Deus Não é nada disso Entendeu? Vira como é que eu sei fechar Aí abri ele Olha Olha Aí abri Aí ó Fechou Sem me cortar É só experiente o negócio Gente Essa carteirinha aqui É muito legal A carteirinha do futuro Ela é bem legal Do jeitinho que eu vi no vídeo Tem as entradinhas aqui Para cartão aqui Tem essa partezinha aqui Que é para pôr dinheiro Então infelizmente No momento Não vai dar para eu demonstrar isso Porque eu não tenho dinheiro E tem essa parte aqui Que é no caso O futuro Que não é bem futuro É só uma coisa Bem divertida Para você guardar seus cartões E é muito chato Quando você bota um cartão na carteira E você senta em cima dele Quebra o chip Ou quebra o cartão Muito legal mesmo Ele é de alumínio Bem forte e tal E dizem que cabe até Seis cartões de crédito Cartões de crédito Ou cartões Enfim Cartões Essa aqui é a minha antiga carteira Ela também era muito útil Tá vendo? Eu abri aqui Tem um zíperzinho Eu abri aqui Fazia assim E ela É um lequezinho Mostra os cartões todos Eu também gostava muito dessa aqui Aliás eu vou vender essa aqui Se vocês quiserem comprar Ela também vem da China Olha que legal Você abre assim E todos os cartões estão assim Disponíveis para você ver Mas aí vem aquela ali Que eu quero mais aquela ali Do que essa aqui Então essa aqui vai vazar Os cartões que eu uso Vamos lá Minha carteira de motorista E o que mais tem aqui? Ah tem um negócio do barbeiro aqui Isso aqui é bom levar Porque pode ganhar uma barba de graça A cada corte e tal Deixa aqui Então tchau carteirinha Se você estiver interessado aqui Fala comigo em off Que eu te vendo essa carteira leg aqui Baratinha Vou vender no preço Que eu comprei no Coi Então temos um Dois Três Quatro Cinco Seis Já falaram que é seis Sete e oito Deixa eu escolher bem aqui Aí você pega aqui Tá vendo aqui Esse lugarzinho aí Tá certo? Pega essa partezinha aqui E você encaixa Os seus cartõezinhos aqui Vai encaixar eles aqui Cadê? Então botou os cartõezinhos aí Olha que legal Aí tem esse negocinho aqui Você aperta aqui Faz assim Olha que legal Olha lá que bonito Gente Aí você escolhe o cartão Que você quer usar Eu só uso esse aqui Então eu tiro esse aqui Pode botar todos os outros pra dentro Eles ficam lá tudo bonitinho E aí quando terminar de usar É só botar de volta aqui Olha Não cai Tá vendo? Não cai Não cai Tá tudo protegidinho Esse alumíniozinho é bem legal Porque ele evita De quebrar os cartões Você bota na sua carteira Deixa ele bem quietinho Ela é pititinha Olha o tamanhozinho dela Na palma da mão Aí ó Viu? E agora vamos ver aqui Se ela cabe outras coisas Aqui como eu falei É a parte do dinheiro aqui Vai botando os cartões aqui Vai botando Bota aqui também Falta mais algum? Ah falta do barbeiro aqui Do barbeiro Pra poder eu ganhar Um corte grátis É Pra carteira de motorista Eu já vi aqui Que é meio complicado Tem que dar uma Uma forçada Porque ela é um pouquinho Não é nem ela A carteira de motorista Até é no tamanho Mas é o plastiquinho E volta Que é a maior Mas ficou legal Tá? Gente Muito bom Gostei da carteira Valeu a pena pra mim Eu queria muito essa carteirinha Demorou pra chegar da China Mas é esse bagulho aqui Que é legal dela E é isso aí meu povo Vamos ver se foi eu tirando Da caixa de hoje Tiramos a caixinha Que veio da China Muito legal Uma carteirinha do futuro Tá? E eu gostei muito Dessa carteirinha Tá certo meu querido? Pois é É verdade Você que não gostou Sinto muito por você Mas eu gostei Muito Muito Zing 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 Seguinte Essa carteirinha aqui Do leque Tá à venda Quem quiser ela Cadê? Sai do meu dedo o foco Pelo amor de Deus Essa carteirinha aí Quem quiser Tá à venda Ela é muito legal Ela tem o lequezinho Que você abre aqui assim E aí sai todo Tem o lequezinho Que sai todos Os compartimentos Sai todos esses cartõezinhos Se você ver É fácil pra pegar o cartão Se você quiser comprar Essa carteirinha aqui É só falar comigo Tá? É isso aí E a minha novinha Que eu gostei demais É essa aqui Tá? Com esse negocinho doido aqui Muito legal Pra poder tirar os cartõezinhos Vale a pena demais Você pega o cartãozinho aqui E tira Aí guarda os outros Aí depois guarda de volta O cartãozinho que você usou E ela Não cai Gostei demais Dessa carteirinha do futuro Valeu a pena E foi baratinha Lá na China Aqui no Brasil No mercado livre Eu já vi até por 90 reais Acho meio caro Em comparação Lá na China Que tá 24 reais 25 Você acha até por 20 reais Essa carteirinha E vende também O legal é que tipo assim Por mais que seja de alumínio Essa partezinha aqui Por mais que ela seja de alumínio O alumínio até é grosso Ela com o tempo Eu acho que ela vai amassar Tá? Não tem jeito Porque você senta em cima E vai amassando Mas o legal é que você acha No mercado livre Só essa parte aqui de alumínio Por até 40 reais Então vale a pena E só essa partezinha de alumínio Com essa função aqui E tal Tudo bonitinho Só a parte de alumínio bonitinha Na China Tá 10 reais Então vale a pena você de repente Comprar uma carteira E mais uma partezinha de alumínio E mais uma partezinha de alumínio Para quando der problema Você substitui aqui E tal Que sou idiota Que sou idiota E tchau No Yes Isso aqui é Brincadeira Brincadeira Mas o cara vai se fazer Passa tudo Passa tudo Nossa Eu me encontro na rua Você fica aqui, mano, eu passo tudo, é que brincadeira